Olá, está começando o programa A Bíblia. Sou o padre Alisson Parro, mestre em teologia bíblica, e vamos juntos embarcar na reflexão da Palavra de Deus. Neste programa nós vamos falar sobre um tema, talvez novo, para muitas pessoas. O que é a animação bíblica da pastoral? Os nossos bispos, recentemente, têm estudado sobre essa realidade e deve sair em breve um documento sobre a animação bíblica da pastoral. A palavra animação vem de ânima. Ânima é aquilo que tem alma, aquilo que faz mover. Se nós estamos falando de animação bíblica da pastoral, dizemos que o que faz mover a vida pastoral da igreja, a ação da igreja, é a Palavra de Deus, é o conhecimento da Palavra presente na Escritura e na vida de nossas comunidades. Então nós precisamos redescobrir isso. A animação bíblica não é você fazer uma pastoral bíblica, porque de pastorais as nossas comunidades já estão cheias e muitas comunidades não têm nem pessoas suficientes para a liturgia ou para a catequese. Não é fazer mais uma pastoral. É você ter uma conversão de mentalidade. É nós buscarmos os fundamentos teóricos, teológicos, das nossas pastorais, grupos e movimentos no texto bíblico. É muito triste quando nós temos grupos pastorais e movimentos que se reúnem e nem lê a Palavra de Deus eles leem. Fazem o nome do Pai, fazem aquela oração, mas não leem o Evangelho do dia, não buscam primeiro escutar a Palavra de Deus. O primeiro passo já seria para isso. Se nós vamos fazer uma reunião do Conselho de Pastoral Paroquial, também do Conselho de Assuntos Econômicos da Paróquia, do nosso movimento, nós temos que primeiro submeter os nossos ouvintes e a nossa vontade à Palavra de Deus. A Bíblia, para muitos católicos, é um verdadeiro livro desconhecido. Se eu citar, por exemplo, o que está escrito no livro de Tobias, o que está escrito no livro de Judite, muitos católicos podem me perguntar, mas existe isso? O que é isso? Onde está isso? É uma realidade triste que nós precisamos começar a superar. A animação bíblica, então, da pastoral é uma verdadeira conversão. Ela par do pressuposto que a Sagrada Escritura é a fonte da vida pastoral, que é a fonte da teologia e da nossa reflexão. Mas, para que ela seja possível, é realmente necessário que todos os coordenadores de pastorais, que os sacerdotes, que as pessoas engajadas, comecem, então, a manusear o texto bíblico e a utilizá-lo nas suas diversas formas de oração e espiritualidade. Eu, como padre, por exemplo, quando a gente vai rezar o Santo Terço, por que não mostrar a ligação do mistério com o seu fundamento bíblico? Porque todo o Santo Rosário, por exemplo, está fundamentado na Sagrada Escritura, ou uma piedade, uma devoção popular, mostrar essa ligação e ajudar o povo a contemplar essa presença da Palavra. Então, a animação é possível a partir do momento que a Palavra de Deus está em primeiro lugar na vida paroquial. Inclusive, a diretriz da ação evangelizadora da Igreja do Brasil coloca como uma das características da paróquia, a paróquia ser a Casa da Palavra. E aqui nós vamos tirar várias conclusões daqui para frente para nós. Eu posso tirar algumas já para você, para ajudá-lo nesse processo. Primeiro, a importância da formação dos ministros da Palavra. Se na sua comunidade tem ministro da Palavra, e se você é ministro da Palavra, você precisa se formar. Você precisa ler a Bíblia todo dia, você precisa ler as pessoas que interpretam a Sagrada Escritura, você precisa ter uma vida de oração. Se na sua comunidade tem formação para os ministros da Palavra, você deve participar, porque você não pode comunicar qualquer coisa para as pessoas que estão celebrando os mistérios de Deus. Além do mais, se você tem umas comunidades eclesiais de base, ou comunidades missionárias, ou rede de comunidades, também, por que muitas dessas comunidades não vão para a frente? Porque aquelas pessoas que são as líderes, elas não entendem o texto bíblico. Elas leem a Bíblia, ficam repetindo a Bíblia. Não, é preciso se preparar, é preciso pedir ajuda. A animação da Bíblia da Pastoral também passa pela catequese. A nossa catequese, os nossos catequese não podem sair da catequese de primeira Eucaristia ou de Crisma sem saber manusear o texto bíblico, sem saber que a Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento, o conjunto dos livros, como que é a interpretação católica da Bíblia. Então, a Bíblia não pode ficar lá em instante, a Bíblia não pode ser parada, não. Nós, católicos, precisamos redescobrir a importância do texto bíblico na nossa vida pastoral. O Conselho falou isso na Constituição Dogmática, Dei Verbum, sobre a importância da formação bíblica nos seminários, dos padres e principalmente nos leigos. Nós temos feito já um grande trabalho, e esse programa da Rede Vida é prova disso. Temos muito a fazer, mas o catolicismo no futuro será um catolicismo bíblico. E como isso será significativo, porque dará transformação à vida de muitas pessoas, de muitos grupos e de muitas paróquias no Brasil. Foi uma alegria poder falar e refletir sobre o Livro Sagrado na sua companhia. Que Deus sempre nos guia para termos uma profunda reflexão de sua palavra e que sejamos sempre firmes em seu caminho. Te vejo no próximo programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.